E aí, pessoal do Boteco, eu tô de volta, ó, desculpa, tá? Eu tô recebendo um monte de mensagem no Instagram, no Twitter Ah, você sumiu do Boteco, você não vai fazer mais vídeo Eu, depois só que eu fui perceber que meu último vídeo foi antes do GP do Japão Ou seja, em outubro do ano passado Depois, final da temporada, é uma loucura, é muita viagem E eu também, vocês viram no meu blog, na semana passada Que eu fui pro Peru, eu também tive alguns dias de folga Porque senão a gente morre fazendo a temporada inteira da Fórmula 1 Mas foi tanta gente que reclamou que eu não tava mais fazendo os vídeos do Boteco Que até uma pessoa veio até a Inglaterra pra me dar um puxão de orelha Então agora não tem jeito, tem que voltar Fomos surpreendidos novamente, não? Sérgio, tá aqui na Inglaterra, gostou? Gostou da Inglaterra? Passar frio aqui? Gostei, vai tá tão frio também, né, Jô? Acho que as pessoas fazem... você gosta de frio? Acho que eu sou uma pessoa do sol, né? Não gosto de frio de jeito nenhum Mas fizeram tanto terrorismo pra mim Nossa, tem que levar 25 casacos? Vai nevar? Não sei o que? Eu moro aqui, não tenho 25 casacos? Provavelmente nem 5 Então, o que eu fiz? Eu acabei trazendo casacos demais Trouxe um 5, a mala ficou enorme A gente tá andando pra cima e pra baixo com aquela coisa do travel light Foi pro saco, então Não precisa se preocupar com frio, pelo menos não aqui em Londres, viu? É super tranquilo Hoje tá até um pouquinho quente com sol Até sol Londres é assim, se tá sol, a temperatura cai um pouco Daí chove, a temperatura aumenta um pouco Vai ir pra 11, 12 Depois cai de novo, vai pra 2 É porque tá sol Eu prefiro quando tá 2 e sol do que 11 com chuva É, isso é verdade E olha que eu dei sorte Porque eu peguei pouquíssimos dias com chuva Que eu acho que foi só parte de um dia, assim Eu tô trazendo o sol pra ele na terra Pode voltar quando quiser Ju, vamos falar de uma coisa que tá Todo mundo tá perguntando pra gente nas redes sociais e tudo mais Que é essa maluquice da Mercedes Você fez um Drops da Ju no ano passado, né? Acho que no finalzinho Foi o último, foi o último que eu fiz Jura que é o último? Olha só como as coisas funcionam E aí, explodiu essa notícia Acho que é apurada pelo WazeFans e pela AutoCard, né? É, o Dieter Rankin Dieter Rankin Que fez essa apuração Dieter Rankin que é um cara especializado nessa cobertura mais de business da Fórmula 1 Mas é um cara, ele costuma errar bastante Então é, na verdade, todo mundo que cobre business Mesma coisa com o Joe Eles acabam errando muito Porque muita gente usa os jornalistas Pra publicar o que eles querem, entendeu? E é muito difícil pro jornalista julgar Então é, não tô aqui falando Ah, ele erra muito, ele é ruim Não, o que ele faz é muito difícil Eu acho que é a parte mais difícil da Fórmula 1 Até mais difícil que a parte técnica Justamente também mostra que tem muitos contatos com ele, né? Pra conseguir... Sim, sim, sim É o cara que tem mais de 15 anos de Fórmula 1 É, exato E eu acho tão engraçado toda essa loucura Porque envolveu justamente a Aston Martin no meio, né? Com o Toto Wolf Porque já faz... Eu acho que desde quando a gente começou a ver aquela questão da Red Bull Lembra? Que tava sem motor Que não queria continuar com a Renault Eles até fizeram uma coisa que eu acho Uma maluquice no mundo da Fórmula 1 Que é tirar a marca Renault De tudo que eles usavam, né? Pra usar a Teg Royer Ou Hauer Como é que eles pronunjam isso? Teg Hauer Hauer Sempre tem alguém que fala pra mim Você tá pronunciando Ah, mas... Esse não é o meu forte, né? A Austrinha com alemão? É, alemão É, também Eu não sei falar alemão Tô falando como o pessoal da Fórmula 1 fala Que é tudo em inglês Então vai saber Eu tô falando em inglês, mas sei lá Então, naquela época Eles colocaram a marca Aston Martin no carro E eu lembro do Horner Chegando a comentar De que, olha Nós estamos trabalhando com uma certa empresa Todo mundo sabe que a Aston Martin tá no nosso carro E tiveram aquelas reuniões Antes do Da nova fórmula do motor Ser publicada De que a gente poderia ter um novo motor Mais barato Sem um GOH E a Aston Martin participou E no final eles decidiram Assim como a Porsche também Então, exatamente E assim como a Porsche E a Porsche Ela até Disse aí Em umas notícias Que Eles tinham preparado O projeto do motor Né? Um V6 Híbrido Pra usar na Fórmula 1 Mas essa continuidade Desses motores Fez com que ela Partisse pra Fórmula E Basicamente O que eles estavam tentando fazer Foi a mesma coisa Que a Mercedes fez Porque quando o Ben Eccleston Começou a falar Olha gente A gente vai precisar De um motor híbrido A Mercedes chegou Olha Eu tenho esse projeto aqui Já pronto E o Ben falou Nossa Que projeto bom E daí A gente teve seis títulos seguidos Da Mercedes O que a Porsche tentou fazer Foi mais ou menos A mesma coisa Mas é claro Que daí a Mercedes Principalmente A Ferrari Não, não Esse projeto não é bom Porque eles sabiam Que quem começasse O primeiro projeto Ia ter vantagem Como a Mercedes teve E é justamente Essa questão A gente vendo A Aston Martin Entrando agora Na Fórmula 1 Como equipe Como uma montadora É mais uma Uma equipe Que tem Muito dinheiro Por trás É muito curioso Ver também Essa Essa gangorra Essa roda gigante Que é o Racing Point Força Índia Passou De quase falir Hoje Ser uma equipe de fábrica Da Aston Martin Mas o que que acontece A Mercedes Ela tem olhado muito Essa questão Dos novos carros elétricos A Fórmula 1 Está tentando Trabalhar Com Com os combustíveis Em fórmulas diferentes Biodegradáveis Mas é uma coisa Que a gente não sabe Se o mercado automobilístico Vai abraçar Pode ser que sim Porque é muito grande A gente tem A porcentagem De carros elétricos No mundo Ainda muito pequena É muito pequena E não se sabe Se esse é o caminho Na verdade Um dos posts Que eu tenho programado Para o meu blog Não vou saber Para que dia Que está programado Esse post Que agora já estou Perdida É falando que Esse motor da Fórmula A partir de 2021 Com esses combustíveis Apesar de continuar O mesmo motor Tem Vou lembrar agora Acho que é Quatro Das cinco melhores Formas de energia De que se tem notícia Atualmente A única que não tem É hidrogênio Mas Você tem ali Energia elétrica Você tem energia cinética Você tem Energia calorífica Você tem Esse combustível É hidrogênio Então o motor da Fórmula Não é tão ultrapassado Assim para você Falar A Fórmula E É muito melhor Não Na verdade Não é ultrapassado Na verdade Tem muitas coisas Que a indústria Ainda não sabe Se vai ser o futuro A indústria A indústria não sabe O que é o futuro Tipo o MGH Que a Mercedes Ela diz que Esse componente Pode ser muito importante No futuro Sim Energia calorífica Exatamente Eles tem É 50% De Como é que é o nome Que me fingiu agora De eficiência térmica Então é uma coisa Muito Acho que eu já falei Vou colocar aqui em encado Acho que é para a esquerda Para a direita Nunca sei onde eu coloco Eu vou colocar aqui no card O vídeo que eu falo Sobre essa questão Dos motores Mas Agora é 12 de fevereiro A gente vai ter A reunião Da Mercedes Que Eles iriam decidir Se eles continuam Na Fórmula 1 Não se sabe Até a matéria Do Dizia coloca A gente não consegue Precisar Se vai rolar Essa reunião mesmo E que dia vai rolar Essa reunião Eu Acredito Tem duas coisas Que eu penso Em relação a isso Uma coisa que Estaria meio Tarde Para você definir agora Se continua ou não Isso Lembrando para 2021 Não para 2020 Porque tem gente Já Meu Deus Como que assim A Mercedes vai sair em 2020 É porque o motorspot.com Colocou 2020 Mas no final de 2020 Quando você vai ler o texto É no final de 2020 Ah Então foi por isso O que faz sentido Mas tem uma coisa Eu acho um pouco tarde Para uma empresa Como a Mercedes Decidir agora Se vai ou não Até porque O projeto do carro Já começou Já deve ter começado Impossível que não tenha Então vai ser Seria um dinheiro Jogado fora É lógico Que uma equipe Uma empresa Também da Mercedes Pode falar Esse investimento Que a gente tem É incipiente Que a gente já fez Tudo bem de jogar fora Pensando lá na frente Do que a gente vai economizar Isso é uma coisa E outra coisa É o seguinte Jogar essa bomba Na imprensa Como eu falei Alguns jornalistas Todos os jornalistas Que cobrem essa parte Mais de business Vez ou outra Eles são usados Pelas suas próprias fontes E é muito difícil Você saber O que é a informação E o que é Você está sendo usado Eles podem ter sido usados O Dieter E o cara da AutoCard Que eu sinceramente Não conheço Pela própria Mercedes Porque a Mercedes Está negociando O novo contrato Com a Liberty O contrato De dinheiro De receber Do bolo dos promotores E dos direitos de TV Eles são os únicos Que ainda não fecharam Ninguém fechou o contrato O contrato mesmo Não foi fechado Porque eles precisam Definir para todo mundo Como vai ser Eles não vão fazer A Liberty não vai fazer Como o Ben Axelston Fez a última vez Que ele fechou Primeiro com a Red Bull A Red Bull conseguiu Um contrato maravilhoso Um contrato Com aquele dinheiro extra De valor histórico Para a Red Bull E daí esse contrato Puxou os outros E todo mundo Nossa Vamos fechar logo Para a gente conseguir Um contrato bom A Liberty não vai fazer Isso Eles enviaram As propostas Para todo mundo E o GP do México A Liberty não falou Para a gente Que tinha acabado De chegar A proposta Então o GP do México Final de outubro Final de outubro Então eles estão Com as propostas Na mesa Está tendo mais Negociações Em relação a isso E é claro Que a Mercedes Quer manter O seu status De quem ganha O segundo Segundo maior valor Atrás da Ferrari Ou aumentar Chegar no mesmo Nível da Ferrari Então Então é muito propício Ter essas notícias Agora E uma comoção De todo mundo Ah Mercedes Não pode sair Eles olham Olha o nosso valor Aqui A gente tem que ganhar Parece Algo que aconteceu No cinema Agora Na questão do Homem-Aranha É com a Marvel E a Sony Que a notícia Saiu De que O personagem Ia sair Da Marvel E aí A internet Foi um loucura E eles conseguiram Fechar um contrato Para continuar igual A imprensa A imprensa É muito difícil Você como jornalista Julgar O que é informação Principalmente Imagina se cai Para você Uma informação dessa Vai ter uma reunião Para saber Se a Mercedes Sai da Fórmula 1 É O medo de publicar Também Deve acontecer Em algum momento Com certeza Teve várias fontes Não veio só de uma Mas que A gente tem que pensar A gente tem que desconfiar De tudo Nesse mundo da Fórmula 1 Tem que pensar Também nisso É um momento propício Para a gente ter Uma notícia dessa Duas coisas Primeiro Não tinha uma questão De que a Ferrari Teria meio que já Feito um acordo Com a Liberty Media Isso teria até irritado O Toto Wolff O que irritou O Toto Wolff Muito Porque o Toto O que ele estava Tentando Batendo na mesa Toto batendo na mesa O que ele estava Tentando fazer É mais ou menos O que o Ben Eccleston Fez lá no começo Da década de 80 Ele contava Que a Ferrari Fosse usar o poder De veto Para as regras Isso para as regras Não é o contrato E ele tinha certeza Disso E o que ele estava Pensando Bom Eu vou me colocar Contra a Ferrari Aqui Me colocar A favor de todas As outras equipes Juntar as outras Equipes ao meu redor E pegar o Chase Carrey Porque o Chase Carrey Vai se aposentar Mas cedo ou mais tarde Provavelmente no final desse ano Já estava falando Que era no final do ano passado Eu acredito que eles não Quiseram mudar os dois Isso sem contar Que o Sean Bratches Que era o comercial Já foi E também É engraçado Que essa fumaça Que tem o Chase Carrey Já existia com o Bratches É O Bratches Era certeza E eu acho Que eles não quiseram Mudar os dois ao mesmo tempo Seria complicado Do ponto de vista Da Liberty No caso do Sean Ele tinha um contrato De três anos Ele era contratado Diferente do caso Do Chase Carrey Que está na idade Para se aposentar Ele pode decidir Quando ele bem entender Que ele vai se aposentar Então o Toto já estava de olho Está todo mundo de olho Nessa vaga Obviamente E o Toto pensando Bom Se a Ferrari Usa o Veto Vai estar todo mundo Contra a Ferrari Eu represento todo mundo E eu chego Aonde eu quero chegar Lá na Liberty Isso não deu certo A Ferrari não usou o Veto E foi isso Que irritou Completamente O Toto Porque acabou Com a estratégia dele Porque A Ferrari ganhou Com isso Poder de barganha Junto à Liberty Porque a Liberty Pensa Nossa Vocês fizeram um favor Para a gente Vocês poderiam ter barrado Imagina se a Ferrari Tivesse barrado As regras de 2021 Depois do Ia ter passado o prazo Ia ter que atrasar Para 2022 E a Liberty Querendo fechar Vários contratos Seria muito complicado Então agora A Ferrari ganhou O poder de barganha E o Toto perdeu A boquinha dele Lá no lugar do Kevin Porque ele não vai conseguir Que Game of Thrones Que Game of Thrones Só que aí Alguém no Instagram Desculpa Eu esqueci o seu nome Escreveu Que a Honda Fez isso Em 2008 Para 2009 Quando teve aquela crise Já tinha tido A crise imobiliária Americana Foi no meio Porque a BMW Tinha saído também A Toyota Tinha ido embora Só que no ano seguinte A Honda Aquela questão da Honda É o seguinte Foi um campeonato Horroroso para a Honda A situação era Completamente diferente A Honda Não sei se você lembra O Jason Button No final do GP do Brasil Ele parou o carro dele O carro começou a queimar Para pegar fogo E era um carro Que eles não fizeram Nenhum ponto Aquele carro Que tinha o mundo O globo Que era uma coisa Daquela época Querendo ser verde Mas com aquele motor V8 Lá E vieram para apagar o incêndio E o Baton Não, não Deixa queimar Ele realmente falou isso? Falou Deixa queimar E foi um ano horrível E eles não acreditavam Que ia mudar completamente No ano seguinte As regras mudavam Eles tinham dois turnês de vento De 100% de escala Que é uma coisa que Acho que ninguém nunca teve Antes ou depois Depois foi proibido De qualquer jeito E o Ross Brown Sabia que ele tinha encontrado Alguma coisa ali Mas ele não conseguiu Convencer Os japoneses De que Eles tinham O melhor carro Talvez ele não tivesse 100% de certeza Não sei O Ross Brown Podia participar De um episódio E contar pra gente Mas era uma situação Completamente diferente Eles não tinham Motivos pra achar Que eles iam Ter o ano Que a Brown GP teve E aí Chegando no final Do vídeo Que é Existe a possibilidade Da Mercedes Sair O Toto Wolf Assumir essa aqui No estilo Ross Brown A gente tá Pensando demais Isso já é uma Questão muito especulativa É uma questão Muito especulativa Se a gente pensar No Toto Ele é um cara Que adora desafios Ele chegou na Fórmula 1 Desacreditado Ninguém conhecia ele Ele era um investidor Que chegou na Williams Jovem Como investidor Há 11 anos Se não me engano E ninguém conhecia ele Todo mundo falava Esse cara é um aventureiro Mas ele Ele era do meio Automobilístico Ele tinha investimentos Na DTM Já tinha um envolvimento Com a Mercedes E ele é um cara Que ele gosta De desafio Então por esse sentido Sim Mas eu lembro De uma entrevista Que eu fiz com ele No começo de 2017 Perguntando pra ele 2017 Que ele fez 10 anos Eu falei na entrevista 10 anos De falar Nossa Eu tô velha Não é engraçado O Toto E ele Ele falou Eu falei Mas como vai acabar Essa história Ele falou Eu tô com uma saudade Do meu mundo Dos investimentos Eu não sei Quanto tempo Eu quero ficar aqui Eu não sei Se você tá falando Por falar E tal Mas eu Tem uma outra coisa Que eu acho Que pode acontecer É ele ir pra Aston Martin E virar CEO Da montadora Sem envolvimento Porque ele é muito Envolvido com o Lauren Stroll Então eles são Sempre estão juntos Nos bastidores E já se sabia Há algum tempo Tem alguma coisa Dessa história Da Aston Martin Com o Toto A gente não sabe o que Então tem várias coisas Que o Toto pode fazer O que a gente sabe É o que o Lewis Hamilton Quer que ele fique De qualquer jeito Porque eu acho Que pro sucesso Do Lewis Hamilton Nos últimos anos Tem muito a ver O Toto Deixando ele ser Estilista Ator E tudo que ele quer ser O que é muito importante Pra ele Até dentro da pista Pra ele Render mais Dentro da pista Ele precisa ser Esse cara Que desliga Completamente fora E o Toto É um cara Que entende isso Pois é E você amigo Cabeça de gasolina O que você acha Dessa loucura toda Usa a caixa De comentários aqui Vocês sabem Que a gente tenta Ler o máximo Possível de comentários Tudo bem Não esquece De se inscrever No canal Aliás Ju A gente passou De 100 mil Sabia Parabéns pra nós Parabéns pra você Porque eu fiquei meses Sem aparecer Que isso Parabéns pro biblioteco Parabéns pra vocês Que fazem da nossa comunidade Pelo menos no YouTube A maior do Brasil Quando a gente fala de Fórmula 1 Então Muito obrigado E a gente se vê Como sempre No próximo vídeo Até lá Tchau Tchau